Olá a todos, hoje eu vou mostrar como desabilitar e excluir um usuário do Windows 10. Aqui já estou logada em meu usuário, vou pressionar a tecla da bandeira do Windows mais X e aqui vou clicar em gerenciamento do computador. E clicar em usuários e grupos locais e em usuários. E aqui está a relação de todos os usuários deste computador. Vou clicar do lado direito do mouse e em propriedades, vou verificar se está ativado. Aqui está habilitado, a senha nunca expira, aqui estou como administrador. Agora vou para outro usuário, o qual eu vou desativar. Estão vendo que este está ainda ativado. Vou selecionar aqui para desativar. Vou aplicar e dar OK. Vou fechar. Agora vou pressionar a tecla da bandeira do Windows mais R. E vou digitar NETPLWIZ e dar OK. Esta janela mostra as contas de usuário. Aqui já confirma que não tem mais a conta do usuário de nome Paulo. Só existe a minha conta. Aqui não preciso clicar em sim, pois já fiz minhas alterações antes, portanto não preciso sair do Windows. Agora vou clicar no lado direito do mouse e clicar em Gerenciador de Tarefas. Mais detalhes. Aqui na guia Usuário já aparece eu como usuário. Agora vou fechar aqui. E vou para a pasta. Este computador. Disco C. Pasta Usuários. Mostrando a vocês que ainda está aqui o antigo usuário. Todos os itens dele. Eu vou clicar do lado direito do mouse e excluir. Vou clicar em Continuar. Clico em Sim. Pronto. Agora está excluído. Somente a minha conta se encontra ativada. Vou fechar aqui. Vou pressionar a tecla da bandeira do Windows mais R. Vou abrir este comando aqui de novo. Vou me certificar se a conta de usuário está ok. Vou de novo pressionar a tecla da bandeira do Windows mais X. Vou de novo em Gerenciamento do computador. Vou clicar em Usuários e grupos locais. Em Usuários. Vou excluir este usuário que ainda aparece aqui. Vou clicar do lado direito do mouse e clicar em Excluir. Vou clicar no botão Sim. Pronto. Já está excluído completamente. Agora é só fechar. Então termino aqui. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau.